Siga o... Chama! Chama! O DJ aumenta o som, ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som, ai que saudade da cooperação Ei, Pedro, Foga, Alex, Nel e Rafael, Bruno e Barreto Ei, Lombel! Que saudade, miséria! Pra você e pra nós E saudade, tô sentindo falta da varra Não aguento mais ficar em casa Sem nada pra fazer Chama os amigos pra morrer E hoje nós vai juntar as caminhonetes Cerveja e gelo na caçamba, cê esquece Tem jeito não DJ aumenta o som, ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som, ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som, ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som, ai que saudade da cooperação Isso é Fados, bravo! Bruno e Barreto, Lombel, Rafael e Beberá! Ai que saudade Oh, saudade!